E a gente também conversou pela manhã com o pessoal da CCEC MS Vias, tá? Bom, o pessoal da concessionária que administra a BR-163 pretende entregar a pista, tá? Lembrando, né, que agora toda a força-tarefa tá concentrada pra recuperar, né, o que foi danificado e o que foi levado pela barragem rompida no NASA Parque. E a estimativa é que essa pista seja entregue em 15 dias. Vamos ouvir. Fisicamente os danos são visíveis lá, a pista tá metade cedida, né, ela rompeu, tá trafegando só numa faixa. Toda a equipe tá trabalhando 24 horas por dia, a equipe de sinalização, a equipe de segurança, a equipe de obras, tá? Então a gente tá num turno estendido aí, revezamento de equipe pra gente consiga recuperar em 15 dias aí aproximadamente a rodovia. A gente tá fazendo a base da rodovia, né, a base daquele aterro todo, né, então a gente tá subindo todo ele com rocha, né, um processo bem complexo, com muitos caminhões, muitas equipes, e a gente tá recuperando, subindo com toda essa pedra que a gente consiga dar nesse prazo a liberação dos dois sentidos da via da rodovia ali. No trêvon, na entrada do anel VR de Rochedinho, a gente já tem as equipes sinalizando, tá? Então todo o trecho tá sinalizado previamente, o tráfego tá em seguipar, então tem fila, a gente pede que o motorista reduza a velocidade, que se atente à sinalização, pra que a gente não trafegue com velocidade em cima do sinistro, naquela região, que pode afetar a estrutura da pista se a gente trafegar com velocidade ali. Bom, lá no nosso site, no diarodigital.com.br, no diarodigital.com.br, pessoal, tem as informações, tá, dos desvios e também das orientações da PRF, da CCEC, e também as falas, né, do Imaçu, da PNA, também do Ibama e também do Governo do Estado, em relação ao NASA Park, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com essa cobertura pra você que tá me assistindo aqui no nosso programa.